De 27 de abril a 1º de maio ocorre a 10ª edição da FENI, feira de negócios da indústria de Ijuí, no Parque de Exposições Wanderlei Burman. E de 3 a 6 de maio a Juricaba promove a 12ª FENAP, Feira Nacional do Peixe Cultivado. De 3 a 6 de maio acontece a 11ª Festa do Pinhão, em muitos capões. E também de 3 a 6 de maio é a vez de Garibaldi, no Parque da Fena Champ, realizar a 11ª edição da Expo Clara, exposição de gado leiteiro, máquinas e produtos. E no dia 5 de maio ocorre a 10ª Feira Intermunicipal de Artesanato e do Leite, no município de São Domingos do Sul, nas proximidades do Salão Paroquial e Clube União. O Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu, CETAC, é sede do primeiro curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural no Estado. O curso, que teve início na primeira semana do mês de abril, será realizado até novembro, com oito módulos. A capacitação é destinada a 27 alunos dos municípios de Canguçu, São Lourenço do Sul e Pelotas. O primeiro curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural do Estado foi lançado na região de Pelotas, no Centro de Treinamento de Canguçu, na primeira semana do mês. Na cerimônia de abertura, estiveram presentes autoridades, pais, alunos e equipe técnica de mater, que é responsável pela capacitação. Com 23 alunos dos municípios de Canguçu, São Lourenço do Sul e Pelotas, o curso deve acontecer até novembro. Nós vamos fazer parte dessa história, colocar nossas estruturas, nossas dependências à disposição para ajudar nesse crescimento, contribuir com esse trabalho que vem se fazendo. O que nós queremos é que os jovens permaneçam no meio rural e que permaneçam melhor informados, da forma que tenham uma qualidade de vida melhor e que consigam ver que o rural é uma grande chance de viver com uma qualidade de vida muito boa e uma condição financeira também muito boa. Na abertura, além da cerimônia, foi realizada uma dinâmica de grupos sobre planos e expectativas e uma palestra sobre o panorama dos jovens na agricultura familiar. Na agricultura familiar, e aqui é um curso de jovens oriundos da agricultura familiar, isso é um tema importante porque preocupa, se não houver sucessores para essas propriedades, quem vai se encarregar da produção de alimentos, por exemplo, para o nosso mercado interno. O objetivo da iniciativa é incentivar a sucessão rural e motivar os jovens que sonham em continuar a trajetória da família no campo. Mais do que capacitação técnica, como explica a coordenadora estadual da Juventude Rural, Clarice Bock, o curso é para o crescimento pessoal dos participantes. A gente sabe hoje que a agricultura familiar vem evoluindo. E para isso nós precisamos também que os jovens estejam capacitados para estar no meio rural. Porque hoje a propriedade não é mais só uma propriedade por si só, ela precisa ser um local que também gere renda e seja um negócio para o jovem e para as famílias rurais. Por isso nós pensamos em proporcionar aos jovens um curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Então um dos focos desse curso é a questão da tecnologia e da inovação. Sim, serão temas também abordados. Mas a nossa preocupação maior é formar o jovem na parte integral, que ele tenha uma visão do todo, tanto da agricultura, da pecuária, quanto da formação humana, para que ele decida se realmente é isso que ele quer, se ele realmente quer ficar na propriedade, quer se tornar um agricultor ou se ele quer se preparar para a vida dele. E é um curso organizado pela EMATER. Sim, esse curso é organizado pela EMATER, os instrutores serão na maioria da EMATER, onde nós vamos levar aos jovens informações para a formação, tanto técnica quanto pessoal deles. E o curso eu estou achando interessante, porque a gente pode aprender várias coisas novas e novas técnicas de cultivo e como administrar a propriedade e estou me sentindo feliz por estar participando dele. Espero que a gente aprenda coisas novas, que eu posso empregar na minha propriedade e ajudando meus pais. Existem pratos maravilhosos à base de peixe. Em sua maioria são práticos e rápidos de fazer, além de leves e muito saudáveis. Entre peixes de mar e de rio, as receitas são as mais variadas, mas é preciso que o peixe esteja limpo e bem fresco. O agricultor ecológico de Pelotas, Nilo Schiavon, nos ensina como preparar um peixe bastante popular em nossa culinária, a traíra. Olá pessoal, eu sou Nilo Schiavon, sou agricultor ecológico aqui da Colônia São Manuel, 8º Distrito Pelotas. E a gente foi convidado hoje para apresentar para vocês um prato que é típico da nossa região. Então, é uma traíra ou uma carpa recheada, assada na grelha. Então, vamos para os ingredientes. A cebola, são três cebolas médias. Três tomates grandes. Uma lasca de pimentão. Quatro folhas de louro. Dois limões siciliano. Mais uma colher e meia de sal. E três peixes com escama. Ou traíra ou carpa, mais ou menos de um quilo e meio a dois quilos. Então, a gente vai fazer uma mistura dos ingredientes. É montar uma salada. Como se estivesse montando uma salada. Se adiciona cebola, tomate. Pimentão. E o louro. Então, isso vai se formar uma salada. E com essa salada, vai se rechear o nosso peixe. Se coloca uma pitada de sal. Nessa salada, para não estar totalmente em solso. Então, agora vamos começar a montar o nosso peixe. Se põe um pouco de tempero. E o sal. O sal até pode ser um pouco mais do que o normal para se salgar um peixe. Porque ele tem muita salada. E se botar muito pouco sal, ele não vai ficar com gosto de sal. Então, agora a gente vai fechar o nosso peixe. Para ele não escorrer os ingredientes de dentro. Enquanto assa. Pode ser usado um pedacinho de arame ou também um barbante. Então, colocamos o sal. O molho, que é o tomate, o mentão, a cebola. Então, agora vai se colocar o caldo do limão siciliano sobre o peixe. E esse limão é que vai dar o gosto, o toque final no peixe. Então, agora a gente já colocou o limão. O peixe está preparado. Então, agora vamos colocar ele no papel laminado. Se põe uma pitadinha de sal por fora. E se enrola ele no papel laminado. Então, agora depois de colocado o papel laminado, esse peixe vai para a grelha e vai para o fogo, vai para a churrasqueira. E fica em torno de duas horas para assar. Então, agora depois do peixe na churrasqueira, vai ficar assando, né? Então, sobra um bom tempo para a gente tomar um bom vinho. Agora, depois de uma hora de fogo, vamos tirar o nosso peixe da churrasqueira. Vamos tirar o papel alumínio e ele volta para a churrasqueira para dourar. Então, agora vamos terminar de tirar o papel que está cobrindo o peixe e ele volta para a churrasqueira para terminar de dourar. Então, agora depois de dourar, vamos tirar o nosso peixe do fogo. Ele está pronto para ser servido. Aqui nós temos então pronto, né? A traíra e a carpa capim, que é da nossa região aqui. Pois é, Taline, incluir receita de peixes regularmente na dieta traz benefícios como melhorar a memória, a concentração, prevenir doenças cardiovasculares e reduzir a inflamação. Para obter os benefícios, deve-se consumir peixes pelo menos três vezes por semana. E lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br E também no nosso endereço no youtube.com.emater.rs E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br E se você tem alguma pergunta, sugestão ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é rio grande rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150 053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.